Bom dia meus amores lindos do meu coração, bom, trago mais um vídeo pra vocês, a gente vai fazer uma semana que eu não gravo nada pra vocês, é porque amanhã eu já completo nove semanas, nove semanas no caso, e eu tô aqui fazendo minha sobrancelha, limpando né, tentando limpar pelo menos, e eu tô com vontade de comer bolo de chocolate, tô com muita vontade de comer bolo de chocolate. No diário de gravidez, vocês vão assistir, e eu vou falar muita coisa que tá acontecendo nessa semana, amanhã eu teria consulta, mas aí eles cancelaram, não sei por que que eles cancelaram. Ontem eu consegui comer purê e carne moída, mas eu vou explicar, a carne moída não tava salgada, ela tava doce, ela tava com molho barbecue, e eu consegui comer isso, graças a Deus gente. Olha, eu tô me sentindo melhor hoje, não estou de 100%, de 0 a 10 eu tô com, acho que eu tô com 8, 8 bom, sabe, 8, 8, não tô completamente nos 10. Eu tô sentindo ainda uma queimação, aquele embrulho, tô enjoando de várias coisas ainda, ontem eu consegui comer pipoca, na verdade da pipoca eu não tinha enjoado, mas tudo aquilo que eu comia com frequência, eu enjoei, eu não consigo mais comer, eu não consigo me imaginar cozinhando, sabe, eu falei, nossa, se eu cozinhar, acho que eu vou ter que colocar máscara, máscara. Tem muita coisa pra falar em relação à minha pele, ao meu humor, na hora de dormir, a amamentação com a Gigi, né, agora a amamentação ela tá bem tranquila, a Gigi ela não tá pedindo tanto, com a mesma frequência de antes, é mais à noite que ela sente vontade de mamar, e como eu amo amamentar, então pra mim não tá fazendo tanta diferença. O que mais? Ah, gente, vocês vão ver aí hoje, eu vou tentar mostrar pra vocês o meu dia todo, não sei se eu vou conseguir, porque lá pela tarde, é porque os meus enjôos, eles não avisam quando estão vindo. Antes, quando eu tava naquele pico do HCG lá em cima, os meus enjôos estavam vindo de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, agora tá vindo mais à tarde e à noite. Ontem à noite eu senti um... Ai, uma queimação, um embrulho, uma vontade de vomitar, mas não é querendo vomitar, é só um embrulho mesmo, um mal-estar muito grande. E desde ontem eu tô com vontade de comer bolo de chocolate, então eu vou fazer bolo de chocolate com cobertura de chocolate, porque era tudo muito doce, porque eu tô com muita vontade de comer doce, faz já bastante tempo que eu não como doce, doce de verdade, tipo, chocolate, essas coisas. Gente, eu tô numa... parece que eu tô vivendo numa dieta, sem brincadeira, eu tô comendo muito saudável. Eu tô comendo a base de... ó, quando eu não tô com vontade de comer comida, eu comi muito macarrão. E só eu vi que tem que... ah, vocês vão assistir no Diário de Gravidez que eu vou falar tudo isso, mas eu tô com vontade de... eu só tô comendo saudável, sanduíche com tomate, alface, presunto e queijo. E... é assim que tá a minha vida, eu fiz sucão, suco natural pra beber. Eu não mostrei nada pra vocês porque eu não estava no pique de pegar a câmera e gravar. Na Gravidez da Gigi, eu pulei muitas partes, porque eu também não tava no pique de gravar, não sinto vontade de gravar, eu fico enjoada, não dava nem vontade de chegar, falar com vocês aqui com aquele mal-estar, sabe? Eu tenho que cuidar da Gigi, eu tenho que fazer as coisas do canal, o Rick estudando... Ah, eu falei pra vocês? Depois eu falo pra vocês. Mas é estudando e tudo mais, então tá bem complicado, gente. Bem complicado porque o comecinho sempre foi... Eu falei pro Rick, Rick, na Gravidez da Gigi, era mais tranquilo, por mais que eu passava muito mal, que eu sentia muitos enjôos, era tranquilo porque só era eu e você. Agora não, agora tem uma pequenininha pra me tomar conta também. Ela, acabei de trocar a roupinha dela, ela tá ali, a gente vai comer alguma coisa. Eu tô com vontade de comer bolacha salgada, comi pão com ovo a semana toda praticamente. Então eu tô com vontade de comer bolacha salgada e nescau. Faz muito tempo que eu não pego nescau, muito tempo. Nossa, muito tempo mesmo. Então, deixa eu terminar aqui de fazer minha sobrancelha, vem comigo, acompanha esse vídeo, eu vou fazer um bolão. Tô com vontade de comer purê de batata de novo, ontem eu comi purê de batata, quero comer purê de batata hoje de novo. Tô comendo aquilo que eu consigo, sabe? E óbvio, eu tô tomando sempre as vitaminas, os ferros e tudo mais. Tudo que é exigido. Tô com vontade de beber leite, tô bebendo um copão de leite, gente. Ó, parece que a gente vai subir agora. Vou aqui lavar meu rosto. Na verdade eu vou esfoliar, porque o meu rosto ele tá complicado. Tá muito complicado, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Isso aqui não parece uma pele, não parece uma pele. Sei lá, tá muito estranho. Então eu vou dar uma esfoliada, porque tá muito estranho. Eu conheço muito o meu rosto, ele não é assim. Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, aqui e aqui. Hum, cheirinho de café. Eu amo cheiro de café, mas... Que estranho. Nossa! Tá com muito cheiro de café. Por que que a gravidez faz a gente ficar assim, gente? Ai, por quê? Tá muito forte o cheiro do café. Eu queria ter usado outra. Tô com a medalha estampada e respirando pela boca. Porque tá complicado. Ah, mas eu tenho que mostrar a realidade pra vocês, né? Não posso ficar escondendo os enjôos. Porque assim, eu sei que... Tem mamães que não falam tudo o que sentem. Ou porque acabam esquecendo, ou porque não acham necessário, gente. Tem coisas que eu não acho necessário falar, mas eu acho que é bom falar, sabe? Só um pouco de sabão aqui, ó. Gente, o meu rosto. Tá com cheiro de puro café. Sabe o pó do café? Tá com cheiro disso. E tá muito forte. E tá irritando o... Sei lá, o meu estômago. Olha... A Daniela tem razão. Na gravidez, eu fico a pessoa mais enjoada e insuportável desse mundo. E realmente é verdade. Eu não vou discordar dela. Eu fico muito chata. Calma aí que eu já volto. Deixa eu só enxaguar aqui. Era esse o resultado que eu queria. Uma pele macia. Que nem um pêssego. Agora só pra dar mais uma hidratada, eu vou colocar um pouco de protetor solar. Porque... Se eu falar pra vocês quando foi a última vez que eu usei protetor solar, nem eu lembro. Nem eu lembro, gente. Mas como eu limpei meu rosto, ele tava muito cascão, sabe? Parecia que tinha uma crosta de sujeira. Pronto, agora eu vou lá pra cima. Vou tomar meu cafezinho da manhã. Vou mostrar um pouco do dia pra vocês. Agora é sério. Vamos começar esse dia, gente. Só fiz aqui o meu ritual da manhã. Bom, estamos aqui tomando o nosso café da manhã. Eu tô tomando esse iogurte aqui de coco com abacaxi. E esse daqui de morango com banana pra Gigi. Eu não gosto muito de danoninho de morango, não. Mas esse daqui, como tem banana, a Gigi tá tomando. Ela gostou, entendeu? E tô comendo bolachinha salgada. Que vim gostosinha. Então, deixa eu dar aqui pra menina. Ela gosta. Bom, vou fazer aqui, ó, esse bolinho Dona Benta. De chocolate. E eu vou fazer cobertura que nem brigadeiros. Ai, tem que pegar uma latinha de lixo condensado. Mas eu pego depois. Quem tá aqui? A Gigi. Gente, nada para no cabelo da Gigi. Não para a xuxinha. Não para. Nada de elástico de cabelo. Lacinho. Nada. Giovana não deixa. Tem que cortar a franjinha também. Mas tá difícil, né? Porque ela sempre fica se mexendo. Então, vou ver se eu corto quando ela estiver dormindo. Tipo, só a frente mesmo. Vou mostrar pra vocês como tá. O que a minha princesinha tá fazendo? Ei. O que é isso? É o guarda-chuva? Ó, essa frente aqui. O que foi? Pra essa receitinha eu vou colocar chocolate. Chips. Chips de chocolate. Porque vocês percebem que eu tô com muita vontade de comer bolo de chocolate, né gente? Então eu quero uma coisa bem gostosa. Bom, tá limpinho aqui. Vamos abrir esse pacote. Vamos precisar de 150ml de leite, 3 colheres de manteiga e 3 ovos. Só. O cheirinho bom era disso que eu queria mesmo. Não tem jeito. Vamos pra esse ovinho aqui. Como o ovo de pata é bem duro e resistente, então eu tenho que usar uma faca. Eu não consigo quebrar só aqui. Tem que, tipo, fazer camadinha pra pegar. Ó. É muito duro. Vou pegar um papel pra não fazer sujeira. Opa. Opa. E vai bem duro. Agora 150ml de leite. Exatamente 150ml aqui. E agora as 3 colheres generosas de manteiga. Uma. Duas. Por que desfocou? Mas olha, coloquei 3 colheres de manteiga. Agora só é batendo. Tá? Vamos lá. Vamos começar, né, na potência baixa. Opa. Gente, olha. Gente, olha, era do Rick. Quando ele era pequenininho. Vou dar pra gente ir. Que bonitinho. Vou dar um pouco desse spray aqui e vou untar a forma. Tô achando meu bolo estranho. Vocês tão achando? Não tá parecendo um bolo. Tá parecendo um mousse. Será que vai ficar bom? Eu não coloquei nem muito leite, nem muito... É, porque o ovo de pata é maior. Será que é por causa disso? Acho que não tem nada a ver, né? Tô ligando pro meu irmão, gente. Meu bolo tá muito estranho. Acho que vai dar errado. Nunca ficou assim na minha vida. Nunca. Sabe, não tá parecendo um bolo. Tá parecendo um mousse. Quem já fez mousse vai saber o que eu tô falando. Não vai vencer agora. Vai vencer só no final do ano. Ah, espero que fique bom, pelo menos. Lá vai isso daqui. O meu bolo, ele assou toda essa parte aqui. Tô até com medo de deixar no forno queimar. E eu tô lascada. Por quê? Porque eu vou até colocar o palito pra vocês verem, ó. Ó, olha isso daqui. Tá cru aqui dentro. E agora? Eu não sei se é cru por causa do chocolate chips, ou se é da massa que ficou crua mesmo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o palito. Esse daqui agora. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui? Olha, o chocolate chips, eu acho. Ó. Tá dando buraquinho mesmo, que daqui a pouco eu vou colocar a cobertura. E agora, ó, então. Tá tudo assadinho. Só aqui não. Então, eu não sei se é cru mesmo. Tá com gosto de mousse, não tá com gosto de bolo. Tá com muito gosto de mousse. É o bolo de chocolate que deu errado. E agora? Mais alguns minutinhos e agora eu vou colocar o palito. É, agora tá melhor. É que eu acho que eu tava pegando mesmo as partes que tava com chocolate chips. Que nem aqui tem um chocolate chips. E aí eu coloquei e sujou essa parte aqui, então. Deve ser por causa disso, mas tá lindo o bolo. Pelo menos eu acho, né? Vamos ver se tá bom. Aparência não é tudo. Gente, é o seguinte. Eu fiz o bolo. O bolo tá ali todo lindo, prontinho. Eu já peguei até a lata de leite condensado pra fazer a cobertura. Mas eu acho que eu não vou conseguir comer o bolo. Porque eu fiz. Eu achava que eu fosse conseguir comer as coisas que eu tava fazendo agora. Tipo, bolo, essas coisas. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Primeiro que, tô muito enjoada da minha comida. Assim, eu encosto a mão, não quero mais. Segundo que eu fiz com ovos de pato. E eu não tenho problema de comer coisas assadas no forno. É ovo de pato ou de galinha, não tenho problema. Porque eu amo ovo de galinha. Amo. Só que... Alguma coisa faz eu lembrar do ovo e que eu não gosto dele frito. E sei lá, gente. É uma loucura e tanto, sabe? A gravidez é uma coisa que... Só quem passa por isso vai entender. Quem não passa vai achar que é frescura. Que é isso, que é aquilo. Parece frescura. Eu, quando eu estiver assistindo esse vídeo e não estiver mais grávida, vou falar. Realmente parece frescura. Nem sei onde parei porque é a câmera. Agora o Rick vai fazer uma polenta pra mim. Eu tô com o meu nariz tampado porque ele tá colocando aio e cebola. Aquele tempero que eu fiz. Eu sempre tô fazendo esse tempero. Tem até vídeo no canal. E vou mostrar pra vocês, tá? Sabe isso? Uhum. Eu juro pra vocês que eu tenho que ficar assim. Como que pode? Eu mudar tanto. É uma coisa que eu amo no meu dia a dia. Vocês sabem que eu amo comida temperada. Vocês sabem que eu amo coentro. Que eu amo alho. E não gostar. É só água para ele? Sim, mas espera um pouco. Até ficar calado. Eu falei, Rick. A minha sogra teve a ideia também ontem de fazer polenta. Talvez polenta eu comeria. E hoje me deu vontade de comer polenta. Então o Rick vai fazer porque eu sei que se eu fizer, eu não vou querer comer depois. Talvez eu só coma um pouco agora e depois eu não queira mais. Então, como o Rick tá fazendo um... É o Rick, tá? Não é nem minha sogra. Eu não quero comer nem comida dela porque era a comida que eu mais comia antes de engravidar. Comida dela e a minha. Então, ou seja, eu enjoei tanto da minha comida quanto a dela. Porque eu comia com mais frequência. A do Rick era quase nunca. Quase nunca. Eu sempre cozinha aqui. Minha sogra também. Então ele tá cozinhando, gente. Nossa. Que desafio. É desafiador, sabia? Porque eu não consigo acreditar que... Eu não tô gostando daquilo que eu mais amo. Coentro, alho, cebola. Eu amo. Tô apaixonada. E não estou gostando. Então é bem desafiador, sabe? Eu acabei de fazer o bolo. Tava toda na expectativa de comer um pedaço de bolo na fatia. E não tô conseguindo olhar pra aquele bolo também. Eu tô com vontade de comer o chocolate que tá dentro. Só. E eu sei que se eu fizer a cobertura, eu vou comer só a casca. Que é a cobertura. E não vou comer o resto. Então eu não tô... Eu falei pro Rick, se eu não comer esse bolo, você não me come. Porque eu sei que eles amam. E... É isso, gente. Tá complicado, hein? Apesar que hoje eu tô me sentindo melhor do que antes, né? Antes tava uma... Eu só queria ficar deitada na cama. Ai. Clamando pra que eu parasse com esses injoes. Ai, mas agora eu consigo... Eu consigo levantar, consigo dar conta de algumas coisas, sabe? Que eu não estava conseguindo antes. Então eu tô relatando pra vocês aqui como que é esse começo da gestação. Praticamente nove semanas. É tenso, mas a gente lembra que tem uma vidinha aqui dentro, então faz valer a pena. A Gigi tá dormindo, tá? Antes que vocês perguntem. Duas e meia. Três horas é o horário que ela tiver soneca. Olha quem acordou toda descabeladinha. A minha menininha, a princesa da mamãe. Tem que prender esse cabelo, Gigi. Ou cortar. Escolhe. Tá olhando pra mim que eu tô de máscara? Tô de máscara, gente. Porque o cheiro tá muito forte. E eu tenho que ficar aqui porque o Gigi não sabe como faz polenta. Do you see how it's not spashing? Do you see how it's staying in there? And now it's mixed up. Não tem mais cheiro de alho aqui, pão. Vai, coloca mais. More, more, Gigi, more. Put more? Ó, ó. Muito bem. Onde está o volcânio? Oi, Lili. Tudo bem? Quer ir lá pra fora? Eita, que ventania. For 40 minutos. Você faz isso por 40 minutos. 40 minutos, gente. Agora o Rick vai colocar uns pedacinhos de queijo e mussarela. Gente, olha como ficou a polenta. Eu coloquei agora carne. Aquele molho agridoce. Vou comer. Que delícia, né? É, são 7h58 da tarde, mas noite barra noite. Porque aqui tá escurecendo bem mais tarde. Eu cortei algumas maçãs pra mim pra Gigi. Olha como eu tô horrível hoje. É sério, eu tô mostrando pra vocês. É que eu tive enjoo a tarde, entendeu? Por isso que eu fiquei um pouco sumida. Senão eu deveria ter mostrado mais coisas. Mas é que eu tive um enjoo tão forte. Um embrulho. E hoje o médico ligou aqui. Que o meu médico é o marido de uma irmã da igreja. Uma amiga minha. Meu Deus, eu tenho tanta vergonha. Eu vou contar pra vocês porque eu tenho vergonha. A princípio, eu super amei a ideia de ele ser o meu obstetra e tudo mais. Pelo fato, e pediatra da Gigi, pelo fato de eu conhecer a família dele. Por exemplo, eu mando uma mensagem pra ele no Facebook. Em qualquer rede de conversa, sabe? Tanto num... Num programa do hospital. Que a gente consegue conversar com as pessoas. E ele responde muito rápido, gente. Ele e a esposa dele respondem muito rápido. Então, esse foi um dos motivos também que eu escolhi ele pra ser o médico da Gigi. Só que eu esqueci do detalhe. Que ele vai ser o meu obstetra. E dá um pouco de vergonha, né? Porque, tipo assim, quando eu voltar, que a gente não tá indo pra igreja ainda. Espero que possamos voltar a ir pra igreja todos os domingos. Devido a quarentena... Apesar que aqui onde a gente mora não tem nenhum caso. Igreja nenhuma tá funcionando. Eu acho que só algumas... Se eu não me engano... Ah, eu não quero falar besteira. Eu não sei. Mas tem uma igreja que tá funcionando sim. Que a gente viu no jornal. Ele vai ser meu obstetra, gente. Eu sei que pode parecer um pouco assim... O que que tem, Dayane? É bom porque é saúde e tudo mais. Eu sei, mas é o que vai me dar vergonha. De eu ter que ver ele no médico. Ou na igreja. Entendeu? Eu sempre escolhi um médico homem pra ser o meu ginecologista. Do que uma mulher. Por preferência masculina. Por quê, gente? Porque eu já percebi por experiências próprias. Eu já fui indiancologista feminina e masculino. E eu percebi que as mulheres são um pouquinho mais brutas. Elas são sim. Não são todas, tá? Mas a maioria que eu já fui... Eu percebi essa diferença do que do homem. Algumas pessoas falam que porque a mulher já conhece o limite do corpo da outra mulher, né? Então, elas são mais brutas. Os homens já parecem mais delicados em relação a isso. E é por isso que eu sempre procuro um médico homem. Pra ser o meu ginecologista e tudo mais. Dessa vez, ele vai ser o meu obstetra. Onde eu vou fazer o acompanhamento de pré-natal e tudo mais. Então, eu tô com um pouco de vergonha de ter que... Vocês entenderam, né? É isso que eu tô com vergonha. É isso. Mas aí, eu tinha outras escolhas, né? No dia que eu fui marcar a consulta, ela tinha outra opção de um outro doutor. Mas eu falei, só que eu sou do tipo de pessoa que eu sou chata. Eu sempre mando mensagem pro doutor perguntando isso, perguntando aquilo. E querendo saber de dúvida. Porque na gravidez, a gente fica com várias dúvidas. E é normal você estar com dúvida na sua gestação. Porque eu também fico assim. Ficamos preocupados. O medo, ele prevalece na gravidez inteira, gente. Não adianta. Você sai de um medo e entra em outro. Então, esse doutor que eu tô passando agora, ele é aquele tipo de médico que ele conversa com você. Ele manda mensagem pra você. Ele pode não mandar na mesma hora. Mas ele vai visualizar. E ele não vai só visualizar. Ele vai responder. Então, é esse tipo de médico que eu procuro. E eu encontrei esse doutor. E é por isso. Eu ia falar uma coisa, mas eu acabei esquecendo. De tanto eu falar desse assunto, eu acabei esquecendo. Tá, vamos falar um pouco desses enjôos. O dia todo enjoada. Olha como eu tô. Eu dei um banho na Gigi e depois mostro pra vocês. Porque ela fez o número 2. E aí, sempre que ela faz, eu costumo dar banho na Gigi assim à tarde e à noite. Porque eu prefiro que ela brinque bastante, se suja. E depois eu dou um banho pra ela dormir relaxada. Porque banho à noite é relaxante. Olha ali ela. Vem aqui, Gigi. Vem. Tomou um banho, mas já tá toda suja. Ih, pegou a maçã da mamãe. Então, ela dormiu também. Eu peguei e acabei pegando no sono junto com ela. E aí eu falei, nossa, eu não gravei nada pra vocês. Não mostrei nada. Eu acho que seria justo eu pegar a câmera agora, pelo menos contar pra vocês como que eu estava me sentindo. Agora eu me sinto um pouco melhor. Eu acho que vocês percebem pelo meu olhar, né? Eu tô ainda com o estômago embrulhando. E eu... Ah, era isso que eu queria falar. Agora eu lembrei. Eu perguntei pra... Ah, na verdade, eles perguntaram pra mim se os meus enjôos, eles estavam sendo aquele enjoo que você só vomita, vomita e você desidrata. Eu falei, não. Não está sendo o meu caso. O meu caso é ficar enjoada, embrulho no estômago, mas senão eu sinto vontade de vomitar. Assim, eu não consigo vomitar. E aí eles falaram assim, ótimo, ok. Então eles aconselharam balinhas de gengibre, eu fiz o suco de abacaxi com gengibre e limão. E eu sinto que esse suco, gente, foi um milagre. Me ajudou bastante. Tem só um pouquinho. Então, se eu sentir enjoo de novo... Meu sogro tá conversando com a Gigi. Se eu sentir enjoo de novo, eu vou tomar um suco, um copo de suco e comer um pedaço de abacaxi. Tem limão, eles falaram pra cheirar também. E eles perguntaram se eu queria algum medicamento. Eu fiquei entre sim e não. Sim, porque vai ajudar e não porque eu tô muito sensível a medicamento, gente. Eu não consigo engolir um comprimido desse milímetro, eu não consigo. Então, eu sei que se eu for tomar um medicamento, isso vai atiçar mais a ânsia. E aí vai subir mesmo, aí vai subir. Então eu fiquei, não, não sei ainda. A minha próxima consulta vai ser mês que vem mesmo. Eles ligaram pra confirmar se eu estaria apta pra ir mês que vem. Eu falei que sim. E vamos ir. Como vocês falam que estão com muita saudade de ver o dia, andar na floresta, eu não estou conseguindo andar na floresta todos os dias, devido os enjoo, né? Acho justo falar pra vocês. Mas amanhã, se possível, eu vou ir lá pra gravar um diário de gravidez, que eu tô com muita saudade de encostar numa árvore, abraçar e... Ai, ter o meu tempinho com Deus, porque na floresta é onde parece que eu recarrego as minhas baterias espirituais. É onde todas as minhas fontes de energia estão lá, sabe? Estão tudo concentrada lá. Então amanhã eu vou andar na floresta assim, já aproveito e gravo um vídeo pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o dia. Vocês vão ficar com um pouquinho de inveja porque tá muito linda. Essa grama tá, ó, linda. Agora pra... Olha, que lindo! Iluminação perfeita, né? Agora pra janta eu vou comer polenta com aquele molho e a carne. Aquele molho agridoce, tá? Vou dar pra Gigi polenta porque eu sei que... Ai, que susto. Eu vi a sombra ali, eu pensei que fosse outra pessoa, mas na verdade sou eu. Enfim, Gigi Zinha, ela ama polenta. Ela gosta. Vou mostrar pra vocês minha barriga porque eu quero tentar registrar o máximo que eu posso da minha barriga, gente. E eu acho que vocês devem estar se perguntando. Se não está se perguntando, eu só quero falar também só pra acrescentar. Vai que na próxima gestação daqui a alguns anos eu fico com essa mesma dúvida. Eu ainda continuo achando que é uma menina. Eu ainda continuo achando que é uma menina. Mas, às vezes, eu penso que é um menino. Eu não sei. Às vezes eu penso que é um menino pelo fato de eu querer muito menina. Eu já tenho uma menina, eu queria um casal. Sempre quis, né? Mas, sei lá, vamos descobrir. Não sei ainda, né? Uma coisa fala que deve ser uma menina. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é um menino. É tipo isso. Peek-a-booo. 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 Bom, assim está a minha barriga. Eu lembro de um determinado momento na gestação da Gigi que eu sentia que a minha barriga diminuía mais. Não sei porquê. Desse lado fica assim. Não vou abaixar mais, né? Desse lado fica assim. De frente fica assim. Estou usando um produto para estrias que tem vitamina E, tem colágeno e é apropriado mesmo para a gestação. Porque a barriga estica tanto, nessas horas a gente precisa de mais. Então estou usando. Depois eu mostro para vocês no diário de gravidez. Para isso vocês vão ter que ir no outro canal. O coiote. Ele pegou o pato, olha lá, e está correndo, está comendo pato. Ah, sad. A gente já deveria ter mostrado para vocês, foi tudo muito rápido, não deu tempo de pegar a câmera e só deu vontade de correr lá e espantar. Mas eu estava com medo da Gigi cair aqui, eu falei para a minha sogra vir correndo. Ele pegou o pato, comeu. Era pequeno, não era grande não. Então aquele que eu vi era um lobo, porque era grande. O que eu vi hoje era pequeno, era tipo menor que a Bela. Bem baixo mesmo, bem baixo. E com o rabo bem grosso. Mas parecia um lobo assim, o rosto, sabe? E com o rabo bem grosso. O que foi, minha princesa? Está com giz? Ah. Oi, Gigi. Já riscou muito ali? Ah... Agora vamos lavar as mãozinhas, né? Cadê o papai? Tá lá fora? Tá lá fora? Bom dia, gente. Gente, aqui já é outro dia. Ontem eu não dei continuidade no vídeo, porque eu... Depois que eu jantei, eu fui assistir um pouco de TV com a Gigi. Aí a gente ficou no sofá e ela acabou dormindo. Eu acabei dormindo junto com ela, quando eu fui ver já era meia-noite pouca. Aí eu acordei e fui para a cama. E eu venho lá também, né? E a gente está aqui agora, porque o dia está muito lindo. Hoje o sol está tão gostoso, o ventinho está tão fresquinho. Não está frio, eu só estou com essa blusa mesmo, porque... Eu achava que estaria ventando e o vento estivesse gelado. Engano meu. Bom, eu ia falar uma coisa para vocês, mas acabei esquecendo, como sempre, né? Eu trouxe aqui minhas escrituras para me ler, trouxe a Gigi para brincar. Gigi, a mamãe precisa passar um hidratante na sua perna? Está ressecada. Peguei aqui um relaxo de cabelo para ver se ela deixa eu prender, mas possivelmente vai ser missão falhada, né? Porque ela não vai deixar. E vou mostrar para vocês as tulipas da minha sogra e as flores, como elas estão, ó. Estão ficando lindas, 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 gente. Vou mostrar, vem ver. Olha que lindas. E por incrível que pareça, hoje estou com o rosto um pouco inchado, porque é 9 horas da manhã. Eu não estou sentindo aquele enjoo matinal, não sei. Eu acordei, tomei um copo de chocolate com bolacha salgada e dei para a Gigi iogurte, né? De morango com banana e bolacha salgada também para ela comer. E não estou com enjoo, por enquanto não. Eu acordei sem enjoo, na verdade. Nossa, que bom que diferente de ontem, porque ontem eu estava um pouquinho mal, hein? Ontem foi, tipo, entre aspas, o melhor dia. Tipo, um dia bom de enjoo. Os dias anteriores foram péssimos. Hoje está sendo o melhor dia, sem brincadeira. Gigi, a gente não vai entrar no carro, vai para brincar aqui fora. Você quer entrar? Já já vou me arrumar para gravar o vídeo, né? Diário de gravidez, mas eu vou andar na floresta. Isso vai ser lá para as duas e meia, quando a Gigi estiver dormindo. Porque agora sem condições. O que está vendo aqui? Nossa, tem uma caminhonete. Vou desligar, gente. Gente, olha que bonitinho. A Gigi estava olhando para lá, apontando para os cavalos, olhando para mim e falando horse. Cavalo, né? Que horse em inglês é cavalo. Diga horse. Hã? Horse? Horse. Onde é o horse? Cadê o cavalo? Bela. Deixa a mamãe limpar seu olho. Quer água? Bebe água, bebe. Olha, se tem uma coisa que eu amo nesse mundo é ser mãe. Eu amo ter uma companheira. Eu amo gerar um filho. Para mim, é o melhor sentimento e sensação que existe na fase dessa terra, gente. Eu amo ser mãe, sem brincadeira. É muito bom. A Gigi, vocês perguntam muito se ela fala algumas palavras. Ela fala muitas palavras, mas é só quando ela quer e quando eu estou distraída, que eu não estou percebendo. Agora, quando eu peço para ela falar uma palavra, tanto em português e inglês, ela não fala. Mas ela só fala por livre e espontânea vontade. Ela ainda não fala algumas palavras. A única palavra em português que ela fala... Não, Bela. Ô, Gigi, não dá para a Bela. A única palavra em português que ela fala mesmo é teta. Teta. Não pode, Giovana. Está muito mal criada. Não pode ficar jogando as coisas. Já é a segunda vez que você está jogando as coisas. Que isso? E eu acho... Alguém comentou aí. Eu acho que realmente é verdade. Eu sou a única pessoa, assim, que influencia ela a falar o português. Eu sou a única pessoa nessa casa que fala português. Então, ela cresce ouvindo 24 horas... 24 por 7, vamos lá. Do inglês. O português é um tempo, assim, que... É agora. Eu estou falando com ela. Eu falo tudo em português com ela. Até nos vídeos. Ela percebe isso. Eu ligo para os meus pais sempre. E eu falo em português. Mas parece que o inglês predomina. Porque é minha sogra, é Rick. É todo mundo. A gente vai no mercado. As pessoas estão falando em inglês. Então, não sei. Talvez isso influencia ela a querer falar o inglês mais, né? Desenho ela assiste em português também. Tem alguns em inglês, né? Mas ela assiste desenhos em português. E a Gigi demonstra querer falar mais o inglês, tá? Antes que quem está perguntando. Mas eu falo português com ela. E ela entende, tá? Ela entende o português porque eu falo... Gigi, não pode. Gigi, vem cá. Gigi, para. Ela entende, ela sabe o que eu estou falando. Quando eu falo sim, ela balança a cabeça. Eu falo não, ela balança a cabeça. Aí eu falo tá bom, né? Aí ela balança que sim. Então, ela entende o português. Mas ela quer falar o inglês. Vamos ver como crescer, né? Cavalo. Fala cavalo, cavalo. Olha o dentro do ouvido da Gigi. Todo machucadinho. De tanto que ela arranha. Tem que cortar essas unhas, hein? Essas unhas crescem num passe de mágica. Onde já se viu, Giovana? Dança. Do the propeller, do the propeller, do the propeller. Dr. Nickabook. Dr. Nickabook. Nickabook, no número 9. Thanks. Peekabook. 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 I see you. Dá um beijo na mamãe, dá? Dá um beijo na mamãe? Ai, que delícia. Que gostosa. Gente, eu não sei se no Brasil tem, mas acho que sim. Aqui nos Estados Unidos tem esse giz que é pra criança brincar. Desenhar no chão, amarelinha, o que quiser. E ele não é tão prejudicial quanto os outros. A mamãe vai desenhar uma nuvem. Ele nem fica na mão, ó. Uma árvore. Agora uma estrela dentro da nuvem. Agora eu vou desenhar um coração dentro da nuvem. E fora da nuvem também. Agora é a vez da Gigi, vai. Não, é sua vez. Sua vez, vai. Gigi. You turn. É, muito bem. Hoje a Gigizinha dormiu mais cedo, agora eu tô indo lá pra floresta que eu vou gravar o vídeo. E o bolo tá pela metade, gente. Eu não fiz cobertura, porque eu fiquei com medo de fazer cobertura e afinal de contas não querer comer o bolo de vez. Então, tá pela metade. Aí eu encontro vocês lá na floresta. E aí eu finalizo o vídeo lá também, tá bom? Então, vão no outro canal, porque lá no outro canal eu vou contar o meu diário de gravidez. Tudo que tá acontecendo nessa oitava semana. Na verdade, hoje eu tô completando nove semanas. Só que ontem não deu mesmo pra me gravar. Vocês acompanharam o meu dia, né? Que tá no vídeo de hoje. E eu esqueci que eu teria que gravar ontem. Não deu mesmo. Eu acabei esquecendo. E aí eu falei, ah, então eu vou gravar hoje de qualquer forma. Porque já tô no comecinho da nona. Então deixa, vamos que vamos. Cheguei. Bem recebida, né? Ai, que saudade que eu tava desse lugar. Que saudade que eu estava daqui. Parece que eu tô entrando num portal mágico, sabe? Não existe lugar melhor... Ó, como eu tô bochechuda. É a gravidez. Mas... Não, é a gravidez não. Eu sempre fui bochechuda. Que é isso, Daiane? Não vem colocar a culpa na gravidez, não, pelo seu bochechão. Mas, enfim. Faz já um tempinho que eu não ando aqui. Tipo, uma semana que eu não venho na floresta. Uma semana? É, faz uma semana que eu não venho na floresta. E faz falta, hein? Eu sinto que o meu dia fica muito sobrecarregado. Quando eu não venho aqui, eu fico pensando. Não, eu preciso ir na floresta. Eu preciso ir na floresta. Graças a Deus eu tô aqui. Consegui tirar um tempinho, né? Por causa dos enjôos também. Por isso que eu não vim. Mas eu vou ali no meu lugar favorito. Vou começar um vídeo. Ah, é que tá perfeito pra gravar. Calmo. Sem vento. Então, vamos lá no outro canal ver... Tudo que tá acontecendo nessa... Tudo que aconteceu na oitava semana, tá bom? Bom, apareci. E já vou finalizar o vídeo. Vão lá no outro canal. Que no outro canal eu falei tudo, tá? Agora eu preciso me concentrar aqui. Me conectar de novo com essa natureza linda. E é isso. Vão lá no outro canal, gente. Por favor. Porque lá eu falei tanta coisa. Até dei dicas. Dicas pra aliviar os enjôos. Que pelo menos funcionou comigo. Talvez não funcione pra você. Talvez sim. Mas vão lá conferir. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou. Me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no Instagram e nas outras que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e tchau. E aí